Uma ótima quarta-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte. A gente não perde tempo e já começa com o climão de futebol de Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado à noite, às 9 horas da noite, o Tubarão joga contra o Sampaio Correia do Maranhão. Para arquibancada ou para proprietário de cadeira do Estádio do Café, o valor do ingresso é R$ 20,00 até meio-dia de sábado. Para quem quer ver o jogo do setor coberto, mas não é proprietário de cadeira, o valor é R$ 35,00. Isso que eu falei são valores antecipados até meio-dia de sábado. Mas de qualquer maneira, independentemente do valor, quem for ao Estádio do Café vai ver o técnico Claudio Tenkat à beira do gramado comandando o Tubarão. E será que é um novo Claudio Tenkat depois daquele problema no coração? Depois do susto, o técnico Claudio Tenkat está de volta ao trabalho. Na semana passada, o treinador foi internado com dores no peito. O diagnóstico foi um espasmo coronário, resultado de estresse e do estreitamento das artérias do coração. Recuperado, ele admite, vai ter que mudar alguns hábitos. Um dos treinadores que me ligou em seguida foi o Caio, ele está na Chapecoense, disse que passou por uma situação parecida. Então, ele mudou o comportamento de vida dele, procurou fazer algumas melhorias. Então, a gente também tem que procurar isso aí. O susto foi grande. Ainda assim, Tenkat não deixou de acompanhar o que acontecia nos treinos. Monitorava tudo do hospital. Eu tenho esse costume de ser muito controlador ainda em algumas coisas, então até atribuir funções mais à minha comissão técnica e de fazer com que eles também desenvolvam o trabalho, né? Claro, supervisionado a mim. Mesmo com uma boa colocação na tabela, as preocupações foram inevitáveis ao longo dessas 16 rodadas de competição. Na partida contra o Luverdense, o time jogou sem um zagueiro de ofício. Contra o oeste, o lateral-direito Romário, que até já foi dispensado, estreou sem ritmo de jogo. Acabou expulso, após ter cometido duas faltas em menos de um minuto. Na derrota em casa para o Vasco, também teve improviso. Situações corriqueiras no futebol, mas que mexem com o emocional de qualquer um. Jogadores machucados, atletas pendurados. Cobrança por parte da diretoria, uma torcida para lá de exigente. Responsabilidade de time grande. Nessa rotina de treinador, o estresse teve lugar garantido. Mesmo que eu sou auxiliado pela minha comissão, mas nós estamos aqui, igual eu estou aqui, só. E a minha volta, eu primeiro tenho que dar satisfação para quem? Para o meu presidente, que é o direto. Aí eu já tenho que direcionar os meus atletas, que eu tenho que dar satisfação da mesma forma. Eu tenho a imprensa, eu tenho os torcedores, eu tenho a minha família. Até vocês mesmos pensam, a minha família também me cobra. Quando as coisas não acontecem, os resultados adversos vêm, meu irmão liga. Pô, mas por que está acontecendo? É isso que não anda, né? Então vem o apoio, é o meu menino que já está entendendo que é o Pedro Augusto, que tem 10 anos. Eu já entendo de futebol, até discute comigo. Pô, por que você não tirou aquele cara lá? Por que você colocou esse, né? Então, na verdade, a gente está ali, né? Eu sou, e é o patrocinador que eu tenho que vir, é às vezes fazer uma propaganda. Então, na verdade, o treinador está no centro. O retorno foi comemorado também pelo elenco, que estava meio órfão do Paizão. É muito importante de ter o comandante com a gente. Eu fiquei muito feliz de ter a notícia que ele já estava melhor. E pude mandar uma mensagem também ali de força para ele. É uma alegria muito grande para a gente. Uma vida mais saudável e leve está, sim, nos planos de Tenkat. Mas ele faz questão de lembrar que também tem sonhos. O meu sonho é o sonho do Londrina, porque eu quero ter sucesso. E o meu sucesso também é o sucesso do Londrina, porque eu quero ganhar, quero vencer, quero chegar, quero subir, e nós vamos lutar muito por isso. E queremos, principalmente, ser campeões, né, Tenkat? Estamos juntos nessa aí.